Presta atenção aqui, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju reduziu o horário de vacinação no drive do Parque Governador Augusto Franco a partir de hoje por conta do Natal Iluminado. A secretária Vanesca Barbosa falou sobre essa mudança, vamos conferir. Com o avanço da vacinação a gente começa a ter uma redução no fluxo da procura das pessoas. E o outro motivo é que nós estamos tendo vários eventos aqui no parque. Hoje mesmo será lançado às 18 horas o Natal Iluminado e a partir daí a gente começa a reduzir esse horário de circulação das pessoas aqui no parque Augusto Franco para dar mais conforto às pessoas que vão circular por aqui. Mas em compensação a gente amplia quatro unidades básicas de saúde que estavam fazendo horário até às 16 e elas vão agora fazer até às 18 horas. Então aquelas pessoas que por acaso não conseguirem se vacinar aqui até às 13 horas, elas podem procurar todas as unidades básicas de saúde até às 4 e 4 delas até às 18, que são a Onésimo Pinto, Augusto Franco, Fernando Sampaio e a Max de Carvalho. Que bom, hein? Lá no parque, então vai ter horário reduzido até uma da tarde por conta do Natal, né? O acendimento das luzes que acontece hoje, mas vai ter horário ampliado então nessas quatro unidades aí. Pra você que ainda não tomou a sua vacina, vai tomar a primeira, segunda, terceira dose. É importantíssimo você estar vacinado, né? A gente vive mais um momento de alerta com uma nova variante, então não deixe, não marque bobeira não, use máscara e por favor tome a vacina.